E mandar um salve pra minha tropa E já pedi pra que não se esqueça Se você não se inscrever e deixar o like Você vai sentar na minha cabeça DJ PSK, tá ligado? O brabo tem nome O brabo tem nome O brabo tem que não se esqueça Se você não se esqueça Porque você não se esqueça Se você não se esqueça E você não se esqueça Se você não se esqueça E você não se esqueça André aqui Nossa senhora Eu mesmo gosto Per Ita My Eu tô com um ícimã, eu chamo de braço, eu te engano, eu te engano, eu te engano, eu te engano, eu te engano. DJ T.S.K, tá ligado? O brabo tem nome Quem tá no toque é ele, ninguém é salvo O brabo tem nome A garota é ele, ninguém é salvo Juntos, que que é o seu amor Um é um eu mesmo que merece Em cheguei a suajon Amor, eu um eu e um eu Um o seu amor E a seu amor Um eu não sei Um é um o seu amor Mas eu te amo É um o seu amor Um o seu amor Meu amor É o seu amor Vê o seu amor O seu amor É o seu amor Eat and heal it and you know you have to go Open your eyes Open your eyes Deep and deep I don't know how they be cold here Make you skinny Eat and heal it and you know you have to go Open your eyes Open your eyes